Eles, então não tem o que eu fazer Eu vou ali, aí eu posso Antes do vídeo começar, eu queria falar que eu tenho um canal novo O nome é Marcelina O link vai estar na inscrição, no comentário fixado No título do vídeo e tudo mais E também queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram Vai estar aparecendo aí na tela, no TikTok E é isso aí, fiquem com o vídeo Inocente, beleza? Então, vamos lá, né galera Vamos lá, porque não tem nada mais precioso No Murder Mystery do que ser inocente Na verdade tem Que é ser Murder, né, mas não é o meu caso Porque é porque eu não sou Murder Quando que eu sou Murder, né gente A pergunta não é quando que eu não sou Murder A pergunta é quando que eu sou Murder Porque como vocês já sabem O Murder Mystery me odeia Então assim, é muito mais fácil Eu ficar, ah, deixa eu diminuir um pouco O volume, acho que tá muito alto Eita meu Deus, quem que é? Alguém com um negócio de fogo Eita meu Deus, eita meu Deus Eita meu Deus, eita meu Deus Calma Gente, eu até travei ele na escada Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo Eu tava tipo, perdida, perdida Ih, mataram, boa Ok, boa Muito bom, muito bom, gostei Gostei de ver Ih gente, era aquela pessoa mesmo, ó Foi essa menininha Boa menininha, parabéns Inocente Pessoal, como eu estava dizendo pra vocês Eu posso ficar tipo, sei lá Nesse servidor, o que? Uma hora e eu não vou ser Murder Cês tão me entendendo? Então tipo assim Até eu ser Murder, gente Vai demorar um pouco, né? Ou não Depende da minha sorte do dia Tem dia que eu não estou com muita sorte Tem dia, entendeu? Que eu estou com um pouco mais de sorte Galera, o que que vocês deixaram na minha skin? Eu achei uma gracinha, eu achei muito fofinha Eu tô fazendo skin nesse estilo agora Eu acho que é uma coisa inovadora Uma coisa diferente, sabe? Ih, ai meu Deus Pera aí, pessoal Ih, ó Eu já escutei barulhos, né? Eu já ouvi barulhos aqui Ih, quem que é? Eita, gente É aquela menina É aquela menina E o xerife já entrou em ação ali, né, galera? O xerife já entrou Em ação Cadê ela? Calma É aquela pessoa lá, né? Ou eu tô ficando louca? Acho que é ela Gente, eu vou mandar aqui meu poder É, do Murder Mr. Eu vou usar o raio-x Porque eu acho que o raio-x é um bom poder Ih, gente Aquela menina ali Ó, aquela menina Pelo amor de Deus Cadê o xerife? O xerife é aquela menina? Não, gente Eu não sei quem que é xerife Ih, aquela outra lá Eu vou sair Ih, tá matando o xerife Ela é camper? Ela é camper! Ela é camper! Ok, ela é camper Ela é camper, né, gente? Vou fazer o quê? O que que eu posso fazer com pessoas campers? Geralmente não tem o que eu possa fazer Ela vai atrás da menina lá Pra tentar pegar a arma? Gente, eu não tenho o que eu possa fazer Tipo Calma A não ser que ela corra atrás de alguém ali Aí eu posso Entendeu? E pegar a arma correndo assim Ih, a menina pegou a arma, mas Calma Meu Deus, ela vai tentar tirar a faca em mim Ela vai tentar tirar a faca em mim Falei? Falei? Aê, gente, consegui Ok, ela é camper Eu vou ter que destruir ela Porque eu destruo campers, né? Vocês já me conhecem Que o meu nome Sobre... Eita Eita Bom, talvez eu não consiga destruir ela agora, né, gente? Porque Ai, que ódio de camper Eu odeio camper Eu odeio camper Eu odeio Eu odeio Eu odeio E ela vai Ih, matou a menina Gente, vai acabar perdida Ela vai estar aqui, tipo Camperando Que vocês sabem como que camper é, né? Vocês sabem Calma Deixa eu pular a cabeça dessa menina aqui Meu Deus Gente, pelo amor de Deus Alguém Alguém acaba com os campers Desse Desse jogo Do murder mystery Por favor Ih, matou Ela vai Ela tá ali, ó Ela vai Tentar tirar a faca em mim, né? Cara, é porque É tipo assim Entendeu? Ai, que ódio Amiga 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 Você não vai me matar Você não vai me matar Eu não vou deixar você me matar Calma Ok, vai acabar a partida Ela vai ficar lá, entendeu? Ela vai ficar lá camperando Mas, gente, calma Que eu vou me vingar dela Eu vou Vocês vão ver Eu vou me vingar dela Bom, pessoal Começar a partida Eu sou inocente Mas, calma Quando vocês menos esperar Eu vou ser o quê? Murder Ai, eu vou me vingar De quem? Daquela garota Porque ela foi camper Não me deixou pegar a arma Aí eu não consegui matar ela Não consegui vencer Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me vingar dela, tá? Eu vou me vingar Vocês esperem que eu vou me vingar, tá? Gente, eu não gosto Quando eu fico com Ai Mesmo que seja A pessoa ficar aqui, ó Eu não gosto Porque vai que a pessoa Seja murder E volte do nada, né? Sei lá Nunca se sabe Eu vou ficar ali em cima Eu vou ficar Ai, não Vou ficar aqui fora, gente Ih, não vou não Não vou não É aquela menina ali, gente É aquela menina Ela vai lá fora Porque eu gosto de perigo Eu gosto de perigo Ou não Acho que ela matou Não, não matou o xerife, não, gente Calma Vamos ver Ok, eu acho que Quem que é xerife, gente? Ih, essa menina aqui, ó Calma Eita, meu Deus Matou a outra Quem que é xerife? Tá atirando loucamente Porque eu não tô percebendo Não tô vendo nada É aquele menino? Não Gente, pelo amor de Deus Quem que é xerife? Eu quero saber Eu quero saber o que tá acontecendo Eu quero saber Calma Ai, gente A menina com efeito de verde ali, né? Calma Ih, matou Venceu Venceu Boa Ok Logo nesse mapa, meus amigos Logo nesse mapa Tudo bem Tudo bem, entendeu? Porque A vitória, ela sempre vem E eu vou me vingar daquela menina Eu vou me vingar dela Porque Eu Entendeu? Eu sou Meu nome é Pietra Apelido Distroercampers Meu Deus Que eu acabei de falar, gente Eu me embolei toda Que susto, garoto Calma Nome Monique Sobrenome Acaba com o Campers É isso daí Eita, gente Esse menino bugou Ele tava com uma faca Eu tô maluca O que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Calma 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 Será que eu vou lá? Eita, sai daqui, garoto Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai 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 Gente, o Marder matou uma pessoa Duas agora Duas Eu não sei quem que é Eu tô analisando ali, né? Pelo menos a situação É aquele menino, gente? É aquele menino? Eu não sei Ele tá meio suspeito, né? Ele tá meio estranho Esse daqui, talvez? Não sei Ai, eu não sei Eu não sei Eu não sei Ih, não, não Nenhum dos dois Nenhum deles Nenhum deles, gente Nenhum deles Nenhum deles Calma Calma Matou O que que tá acontecendo? Calma Gente, aquela menina Eu não sei se ela é camper também Eu não faço a mínima ideia Ih, essa menina Você não tá querendo a cabeça? Que isso? Que isso, amiga Ih, gente Ela é camper? Ela tá com uma carinha De camper Ok Ih, ela tá aqui 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 Gente, socorro 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 Ela tá com ela Atrás de mim Menina, sai daqui Sai daqui Garota Sai daqui Pelo amor de Deus Ok, ela foi atrás Ela foi atrás da menina Ela foi atrás da menina Menos mal, né? Menos mal Eu não diga nada, viu? Eu não diga nada Porque eu vou me vingar De todos eles, tá? Eu vou me vingar De todos eles Eu não tenho o que eu fazer, né? Eu vou só ficar olhando aqui Gente, ela camperando E é isso aí Mas eu vou me vingar, tá? Eu vou me vingar E o meu momento Ele chegou, meus amigos Pois é Aquele momento O mais esperado De todas as edições do BBB Ele chegou Ele chegou Com 36% de chance De ser murder Eu já disse pra vocês Que esse jogo, tipo Me odeia Eu falei pra vocês, não falei? Eu falei pra vocês Agora eu vou me vingar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Garotinha Não é você que é camper? 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 Então eu vou me vingar E pare de ser spawn jumper, tá? Pare de ser spawn jumper Porque eu vou me vingar De todos vocês, tá? Peraí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Matei Ok Vem aqui também Vem aqui, vem aqui Vem aqui Tá, onde tem Lá, 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 lá Tá, calma Pra cá Eu vou vir pra cá também, né? Eu vou comparecer aqui Matei Matei Ela choquei atrás dela, então Matei também Tá Falta aquela garota Ai, você achou que eu não ia te ver aí? Pois eu vou Eu matei Eu me vinguei Eu me vinguei de você Amiga Pois é Eu me vinguei de você Vem aqui também Vem aqui, pronto Entendeu? Agora Eu me vinguei de tudo De todos De tudo E de todos Entendeu? De tudo e de todos Porque eu já estava ficando Raivosa Entendeu? Eu já estava ficando raivosa Mas é isso aí Então Foi esse o vídeo Pra que vocês tenham gostado Se gostou de deixar o like No canal A gente não tem problema nenhum Um beijo É isso Beijos e fui! Tchau 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 Tchau